A tabela dá-nos alguns valores de uma função diferenciável f. Então, dá-nos alguns valores desta função, mais precisamente, 5 valores diferentes de x e as suas respectivas imagens, o nosso f de x. E perguntam-nos qual é a melhor estimativa para o f' de 4. Isto é, pretendem saber a derivada da função f quando x é igual a 4. Outro modo de perguntar isto é, qual é o declive da reta tangente ao gráfico de f de x quando x é igual a 4? Então, qual será a melhor estimativa para o nosso f' de 4 que podemos obter com base nesta tabela? Vamos visualizar o que temos e o que queremos antes de olhar para as opções dadas. Vou desenhar aqui um sistema de eixos e vou marcar estes pontos. Nós sabemos que o y será igual a f de x e quando x é 0, o nosso f de x será 72. Então, este é o ponto 0, 72. Este é o ponto 3, 95. E atenção, temos escalas diferentes nos eixos do x e no eixo do y. Este é o ponto 5, 112. E este é o ponto 6, 77. E este será o nosso ponto 9, 54. Mas primeiro vou escrever aqui os valores para o x. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, o que querem é saber qual a derivada da nossa função f quando x é igual a 4. Ora, não nos deram nenhum valor da função quando x é 4. Nós não sabemos que ponto é. Por isso, neste caso, o que temos que fazer é encontrar a melhor aproximação. Com estes pontos, nós não sabemos exatamente como é que vai ser o gráfico da nossa função. Podemos imaginá-la de várias maneiras. É razoável pensar que seja um gráfico mais ou menos como este, um gráfico simpático. Mas pode ser algo mais maluco, algo dentro deste género. Não temos a certeza de como é. Tudo o que sabemos é que passa por estes pontos. Estes foram os pontos que nos foram dados. Para resolvermos este exercício, vamos assumir que é um gráfico mais simples. Digamos que é um gráfico mais simpático, sem grandes alterações entre os pontos que nos são dados. Assim como este. O que nos perguntam é quando x é igual a 4, considerando o gráfico amarelo, então, qual é o declive da reta tangente ao gráfico quando x é igual a 4? Podemos visualizar isto. Então, a reta tangente é a que acabei de desenhar, considerando o gráfico que desenhei ligando estes pontos. Atenção que esta pode não ser a função real. Não tem de o ser. Nós só sabemos que passa por estes pontos. Faço isto apenas para visualizarmos. A ideia principal neste exercício é que é uma estimativa o que estamos a fazer. Não temos a certeza se será uma boa estimativa. O que podemos fazer é considerar os pontos que nos deram e que estão mais próximos e determinar o declive das retas formadas por eles, que são secantes ao gráfico, muito próximo do valor de x pretendido. Essa será a melhor estimativa para o declive da reta tangente ao gráfico no ponto pretendido. E agora, quais são os pontos próximos de f de 4? Ou perto do ponto 4, o f de 4? É-nos dado o valor de f de x quando x é igual a 3. É este ponto aqui. Vou fazer a outra cor. Então, temos o nosso ponto 3,95. É-nos dado também o valor quando x é igual a 5. O nosso ponto 5,112. Este mesmo aqui. Então, e o que poderíamos fazer? Com estes dois pontos, podemos determinar a taxa média de variação entre eles. Outro modo de pensar é pensar no declive da reta secante ao gráfico nestes dois pontos. Essa é a melhor estimativa para a reta tangente ao gráfico em x igual a 4. Sabemos se é uma boa estimativa? Sabemos com toda a certeza que está mesmo perto do valor real? Claro que não. Não podemos ter a certeza, pois não conhecemos o gráfico. No entanto, sabemos que é uma estimativa que nos é possível obter com os dados que temos. É muito melhor do que, por exemplo, se considerássemos a taxa média de variação para x igual a 3 e x igual a 6. Ou da taxa média de variação entre x igual a 0 e x igual a 9. Estes, o x igual a 3 e o x igual a 5, são os mais próximos. Então, é isso mesmo que vamos fazer. Vamos determinar a taxa média de variação de f quando x vai de 3 para 5. Então, vemos aqui a variação do x e vou fazer isto a uma cor diferente. Portanto, a nossa variação em x é igual a 2. Agora, a minha variação em y corresponde a esta variação de x quando esta aumenta a 2. Vamos ver. Fazemos esta diferença e a nossa variação em y vai ser igual a 17. Então, a minha taxa média de variação, que é a variação em y sobre a variação em x, para esta reta, quando x é igual a 3 e x é igual a 5, será igual a 17 sobre 2. Ora, 17 sobre 2 vai ser igual a 8,5. Portanto, o declive desta reta verde aqui é 8,5. Esta é a nossa melhor estimativa para o declive da reta tangente ao gráfico da função f quando x é igual a 4. E vejam a nossa sorte. Quem fez esta pergunta tinha por base a mesma lógica. Vemos isto nesta opção aqui. Para responder a esta pergunta, não seria necessário fazer a representação gráfica da função como eu fiz. Fiz isto apenas para te ajudar a visualizar o que está a acontecer e o que nos é pedido. De um modo geral, quando vês uma pergunta como esta, o que te deve chamar a atenção é que não tens todos os dados para saberes exatamente quanto é o f' de 4. No entanto, se tens os pontos próximos de 4, antes e depois de 4, podes encontrar o declive da reta secante ao gráfico nestes dois pontos. Ou então, considerar a taxa média de variação entre estes dois pontos, que será a nossa melhor estimativa para a taxa instantânea de variação quando x é igual a 4 ou a derivada de f quando x é igual a 4. e aí que será a taxa média de variação